E aí galera, boa tarde. Estamos aqui no trecho de Divisa Alegre, já em Minas, passamos ali a Divisa da Bahia. Estou passando aqui por Divisa Alegre agora. São 15 horas, hoje dia 22 de abril de 2015. Já está ali mandando fazer quebra de aço. Vai quebrar o rabo deles no sul. Queijo, farinha temperada, banquinho. Só fica aí, tentando sobreviver do lado da rodovia. Há muitos anos é assim, né? Não muda nada. Sempre foi assim. Lá onde vocês estão vendo aquela fumacinha saindo lá, ali eles fabricam uma substância que só tem por aqui no Brasil, vai pro mundo inteiro. Acho que é que faz aquela bateria de lítio, acho que é o lítio que eles fabricam ali. Eu vou ler ali pra ver se eu consigo mostrar pra vocês. A substância é a substância cara, só tem por aqui, os caras fabricam aqui e mandam pro mundo. É o lítio. A fábrica é o lítio, a fábrica de celular, pilha de relógio, pilha de... O que é pilha que é utilizado o lítio? Eles extraem daqui esse minério aí, a fabricação aí e mandam pro mundo inteiro. A preço de banana, né? O troço tão rico, tão valioso quanto ouro e diamante, é exportado a preço de banana. Baratinho, mão de obra barata. O brasileiro não dá valor nas riquezas que tem mesmo, né? Enfia tudo ao rabo dos americanos, dos outros países, do outro mundo, exploram as riquezas que tem no nosso país e lá eles re-beneficiam o material e vendem a preço de ouro, preço de diamante. E aí, que país é esse, né? Passamos de Visa Alegre, rapazada. Até depois.